Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como criar um workspace no Azure Databricks, como criar um Axis Connector do Databricks, como cadastrar esse workspace que a gente criou no Unit Catalog, como criar um MetaStore e de brinde como cadastrar um External Storage dentro do workspace do Databricks. Parece bastante coisa, mas em 15 minutos dá pra gente ver tudo, talvez menos. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a fazer mil inscritos, falta só 100. Eu já tenho 870 inscritos, eu preciso ter mil, a meta é mil, me ajudem. Deixa seu like, compartilha com seu amigo, sua amiga e vamos aprender. Se liga na vinheta. Quer o que é vinheta? A criação do workspace do Databricks é mais fácil do que você pensa, você entra ali em criar novo recurso, escreve Azure Databricks, já vai aparecer o cara aí, clica nele. A subscription é só aquela que a gente tem, o resource group é o projeto Rescue, a gente vai chamar de Rescue ADB, criar na região de São Paulo e usar o trial de 14 dias. A gente não vai habilitar uma rede pra ela, vai deixá-la pública, também não mexe nada em encryption, vai taguear ela com o nome do projeto pra vocês já irem acostumando e é isso aí. Agora que o nosso workspace Databricks tá criado, no Unit Catalog, atribuindo um MetaStore pra ele e depois a gente vai criar um External Storage usando a mesma chave que a gente usou no MetaStore. Mas antes disso eu vou fazer uma introdução simples, bem superficial, do que é o Unit Catalog. Se liga nesse videozinho aí. Ó, vou fazer um desenho tosco pra ensinar mais ou menos como funciona o Unit Catalog. O Unit Catalog ele foi lançado ano passado visando o conceito de Data Mesh e é legal a gente ver como que funcionava antes o Databricks, né? Então o Databricks ele tinha workspaces independentes, aonde eu chegava e lincava ele com o Active Directory da empresa e com base nisso aí eu criava meus databases, minhas tabelas e tal e fazia o controle de acesso de usuários através de roles dentro desses caras. Igual o desenho aí tá mostrando. Vamos supor que se eu criasse um workspace 2, no caso, e eu teria databases diferentes, esse mesmo usuário ele teria que acessar workspaces diferentes pra que ele tivesse acesso a esses databases. Ele não tinha um compartilhamento de dados, ou seja, se eu precisasse pegar a tabela 3 e jogar no workspace 1, eu teria que fazer um processo de migração dessa tabela do database 3 pro database 2 entre workspaces. Com a entrada do Unit Catalog o rolê ficou um pouco mais fácil. O que que acontece? Eu consigo linkar todos os workspaces que eu tenho e cadastrá-los no Unit Catalog. E existe uma possibilidade de eu trabalhar de forma independente ainda nos workspaces e fazer o gerenciamento centralizado de acesso. Por exemplo, através do Unit eu consigo falar se o usuário acessa o workspace ou não, se ele acessa a cluster ou não, uma série de outras coisas. Agora, esse é um lance bacana, o metastore. Vamos supor, eu crio um metastore no Unit Catalog e eu cadastro o workspace 2. O que que ele vai fazer? Ele vai levar o database 3 e a tabela 3 pra dentro do metastore. Beleza, vamos supor que eu crio o workspace 3. Na hora que eu criar o workspace 3 e cadastrá-lo no Unit Catalog e no metastore, ele vai ler as tabelas do workspace 2. Então é basicamente isso, ele facilita bastante. Tenho outros artigos falando, tá? Caso tenham dúvidas. Bom, não sei se deu pra entender muito sobre o Unit Catalog, mas eu vou deixar os links das documentações da Databricks aqui. E aí você consegue dar uma estudada a mais de como funciona e tal. É mais se você for levar pra frente o Databricks na sua vida, tá? Agora, efetivamente, a gente vai configurar a conexão do workspace que a gente criou com o Unit Catalog, criar um metastore e no final criar um external storage apontando pra aquele storage account que a gente criou no vídeo anterior. Agora, com os recursos criados, nós vamos fazer a configuração do workspace junto com o Unit Catalog. A gente vai logar no workspace, ali em cima onde tem o nome do usuário. A gente clica e vai ter manage account e ele vai ser direcionado automaticamente pro Unit Catalog, inclusive essa telinha aí que a gente tá vendo. Se a gente clica em workspace, já vai aparecer esse workspace que a gente criou, mas pode ver que não tem um metastore atribuído a ele. Então, a gente vai criar um metastore agora. A gente vai chamar ele de meta01, porque ele vai armazenar os nossos dados e a gente vai criar na região do Brasil. E agora a gente volta lá pra aquele storage account que a gente criou no vídeo anterior e vai criar um container chamado meta. Esse container é onde serão armazenados todos os dados do metastore. Ele vai pedir o caminho do metastore. Dá pra ir lá embaixo, ali em endpoints. Clicando em endpoints, você pega ali o caminho do ADLS do Projeto Rescue pra frente. Lá você vai colocar meta, arroba. Aí você vai colocar o resto do cara que você copiou ali na outra página. Esse Axis Connector ID é um usuário de serviço que a gente vai criar ali. Então, só jogar ali Axis Connector for Databricks. Você vai jogar ele dentro do Research Group Projeto Rescue e vai dar um nome pra ele de SRV ADB. A região que a gente vai colocar é Brasil mesmo e as tags a gente vai colocar a mesma coisa. Esse cara deixar o mesmo, vamos mandar ver. Aí já passou na validação, só mandar criar. É super rápido pra criar ele, tá? Esse cara vai ser usado tanto pro metastore como pro external storage. Depois vocês vão ver. Então, só copiar esse Research ID. Tem uma paradinha pra copiar ali no final. E cola aí dentro da área de criação. Você mandando um create, ele já criou o metastore. E ele vai te dar a possibilidade de você associar ele ao workspace que a gente criou, que é o Rescue ADB. Então, tá feito aí a associação do metastore. A gente vai lá pro... Ele aparece até a parada de delta sharing e tal. E em workspace ele já aparece como ativo. Clicando ali direto no open, ele já vai abrir uma nova página, já atualizada. Se você for na antiga, ele vai pedir pra atualizar, tá? Se você for na aba data, você vai ver que os dados aí já aparecem no metastore. Se você não tiver unit catalog, ele não aparece. Eu preciso de um cluster pra subir. Outra coisa que apareceu ali, no storage credentials, Ele já aparece como se fosse aquela chave do SRV ADB. Essa do código grande é ela. E a gente vai colocar uma external storage agora. A gente vai colocar o projeto Rescue. Só que a gente vai usar também outro container. A gente vai usar o container dados. A gente não vai usar o container meta. Meta fica só pro metastore. Dados apenas pra dados. A gente vai copiar o final da URL. Tá lá o container dados. Então a gente vai colocar o protocolo, que é o abfss, dois pontos, barra, barra. Dados, arroba, o carinha que a gente copiou. Aí faz um comentário aí, caso você queira. Embaixo tem a opção de colocar read only, caso eu queira só acessar os dados. Eu não possa gravar. Ele vai aparecer esse errinho. É normal, tá? Porque faltam dois privilégios pra dar pra aquela chave que a gente criou. A primeira, a gente vai dar um role assignment nele. Colocando o privilégio de Storage Blob Data Contributor. E o segundo vai ser... Agora a gente associa ao usuário, né? Que é o SRV ADB. Lá, já apareceu o SRV ADB. Beleza. Só dá um review e ainda sai. Ele vai já criar facinho, rapidinho. Ele já tá com o privilégio feito. Ainda no container dados, você vai lá em Manage SL, que é ali embaixo. E você vai adicionar esse mesmo usuário também, ó. Você vai lá em ADD principal e coloca SRV. Ele já vai aparecer o cara. E você dá os privilégios de read, write e execute. Salva o cara. Beleza. Depois de salvo, você vai dar um back e depois mandar jogar de novo. Aí você vai ver que ele vai passar direto sem dar erro. Com isso, já aparece ali, ó. Nosso external storage. Dá pra testar ele. Ele vai aparecer tudo verdinho. E aparece o nosso storage credential, que foi o cara que a gente criou. E se for lá na aba data, vai aparecer todos os nossos metadados que foram adicionados ao metastore. Beleza? Então, pra gente continuar, tá tudo pronto. E aí, conseguiu configurar tudo? Procurei deixar o material bem explicadinho, mas só falta uma coisa. Você deixar o like, vídeo, se inscrever no canal. Tô ligado se você deixou o vídeo passar e não se inscreveu. Eu não fiz a criação do SQL Warehouse ainda, porque no próximo vídeo nós vamos fazer a integração do Airflow com o Databricks. E aí sim, a gente compensa a gente criar o SQL Warehouse. Porque se criar agora, ele fica lá cobrando, mesmo que seja trial, mas ele fica lá de forma desnecessária cobrando. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a configuração do Airflow com o Storage Account e com o Databricks, para que a gente possa definitivamente rodar o pipeline com base naquilo que a gente criou nos vídeos anteriores. Então, te espero no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Te aguardo no próximo. Abraço!